Vem, mano! Vai, 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 vai! Vem, vai, mano! Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. Só é mais complicado. Olha só quem chegou, tá causando nele e tá se segurando tudo no outro lado. Como você chama? Hermano, mano. Pedro, você já foi em puta? Nunca fui, não. Por que você me perguntou na rádio? Primeira vez, né? Não, imagina. Tudo isso a gente não trouxer. Eu não quero casar. É a maior burocracia, meu. Mas eu vou ter três filhos. Dê esses beijos que a gente não sabe o que tá acontecendo. Só ficando com beco. Esse é o problema meu. Ele pega todas as meninas, Carol. Mano, eu tô com 15 anos. Imagina com 30. Vou poder ter um mega arquivo com todas as que eu já peguei. Não, ninguém quer saber quem espalhou as fotos. Todo mundo só quer as fotos da Valéria Pelada. Você quer saber o endereço do inferno? O inferno não é aqui. Eu acho que os meninos têm que mudar dessa escola. Tá todo mundo com medo dos seus lados da vez. Se a galera da escola fica sabendo da história do papai, a gente tá ferrado. Ou você enfrenta ou você amarela. Que música que você quer tocar? Você veio dentro do mundo inteiro. Vocês têm que duvidar de tudo. Duvidar do livro. Duvidar de mim. Seu cabelo Vê se arruma a namorada e pare de ficar vendo sacanagem. Agora o tempo pode passar. Agora o tempo pode passar. Continua duvidando, pra mim você ainda é virgem. Puta que bosta, hein? Você ainda é virgem, mano.